E um taxista, ele é acusado de ajudar pichadores durante a madrugada. Como é que ele estava agindo? Bom, tem as imagens? Tá. As imagens mostram ele levando e esperando o grupo pichar. O flagra pode fazer o taxista perder o direito de exercer a profissão dele, inclusive. Três homens saem do táxi. Em poucos segundos, picham o container. Nem a calçada escapa. Repare que o tempo todo o taxista fica ali, esperando os pichadores. Assim que terminam de pichar, os três entram no veículo e vão embora. Isso aconteceu no centro de Porto Alegre, uma das regiões onde os vândalos mais deixam marcas. Suja a cidade, marca tudo, uma coisa sem fundamento nenhum pra gente, né? Mas prejuízo. O container pichado é este. Funcionários da empresa responsável já estiveram aqui e fizeram a limpeza. A pichação é um crime de menor potencial ofensivo. Mesmo assim, as pessoas flagradas, sujando patrimônio público ou privado, são encaminhadas à delegacia de polícia. O comandante da guarda municipal disse que o taxista que aparece no vídeo foi conivente com o crime, no momento em que poderia ter denunciado. Se não tivesse o veículo pra levá-los, eles estariam na região. A gente poderia fazer um patrulhamento e, quem sabe, até encontrá-los e ter o flagrante pelo material. A prova não é material que estaria com eles.